Salve galera, beleza? Acabei de terminar um arranjo aqui pro congresso infantil da minha igreja aí, se dá uma olhada eu queria deixar disponível se você é regente, líder de conjunto infantil só dá um salve que eu mando por e-mail, beleza? Se você tem músicos na sua igreja eu mando as partituras se você não tem músico e quiser o playback em formato midi também pode ser, eu te mando só pra você dar uma olhada aqui é um arranjo pra acompanhamento, certo? pra orquestra sem cordas quase big band mas eu gosto de dizer orquestra sem cordas deixa eu dar um play aqui como é música pra acompanhamento eu coloquei o áudio original cantado baixinho junto com o arranjo dá uma ligada música Amém. 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 Beleza? Então é isso aí. Editado no Sibelius. Melhor software de partitura que existe. Aqui tem todas as vozes, tá vendo? Então é isso aí, galera. Curtiu, dá um like aí, um abraço, valeu! Tchau. 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 Tchau.